Aqui na Delegacia de Polícia, o nosso delegado Rafael da Rocha começou uma investigação para identificar um casal que foi flagrado fazendo sexo em plena praça pública na manhã desta terça-feira durante a chuva. O delegado disse que o casal participou, ou seja, foi para a festa do aniversário de Coroatá e que amaneceu o dia na praça. E já por volta das sete e meia da manhã, eles acabaram fazendo sexo na praça em plena luz do dia. O ato foi filmado e ganhou grande repercussão nas redes sociais. O delegado trabalha agora para identificar esse casal. Eles vão ter que responder pelo ato que cometeram em praça pública. Pois é, chegou ao nosso conhecimento esse vídeo, que ocorreu logo na manhã seguinte ao evento, onde duas pessoas, um homem e uma mulher, estavam realizando sexo na praça José Sarney. Naquela hora da chuva, esse vídeo circulou nas redes sociais. Tem duas pessoas que são supostamente as pessoas que estavam no... que são as pessoas que estavam no vídeo. Essas pessoas vão ser chamadas à delegacia. Se realmente constatar que são elas mesmas que estavam no vídeo, vão responder a um TCO por ato obsceno, um crime de menor potencial ofensivo. Será encaminhada à justiça, né? Ao juizado especial. E as providências são essas. A gente vai intimar, realmente definir se são os dois realmente que estão circulando na internet, se são os dois realmente que se tratam naquele vídeo. A gente vai intimar os dois, vai ouvir e vai fazer o procedimento cabível. Obrigado. Obrigado. Obrigado.